Muito boa noite, meu clã! Ontem, mais um peão deixou a F-16 e já tá fazendo penuta de churrascaria, viu? O Fer cruzou a porteira e foi amargar essa derrota na Cidade Grande. Mas agora vamos ver como é que tava a situação na sede antes da eliminação. Mostra aí, direção. Até daqui a pouquinho, viu? Você é a primeira ou a segunda? Prazer, permiti. Conhecer você, obrigada. Tá bom. Vamos nessa. Dois voltam. Então, vamos aí, seja o que vier, venha o que vier. Imagina, eu vou na boca. Cara, uma menina parece ter um coração incrível lá fora. Eu não conheci ela lá fora. Conheci ela, o lado da vida dela eu conheci. Imagina o jogo, como jogador, a Luana se perdeu. Todas as coisas que eu falo, cara, de verdade, eu gosto de falar sobre o jogo. E eu falo, ó, porque é pra ver se eu tô tendo uma leitura errada, sabe? Sim. Mas, infelizmente... Não estamos, né? Na maior parte das vezes, eu acho que não. Hoje eu chamei ela pra conversar, porque ela lá na roça, ela falou que eu vim aqui esvaziar pautas. E ontem eu fiquei pensando sobre isso, falei, eu tenho que falar sobre isso com ela. Falei, Luana, eu queria conversar com você. Mas, ela fugiu do assunto. Ô, Luana, depois eu queria conversar com você. Sobre o quê? Terça-feira, que você falou umas coisas de pauta e tal, e eu fiquei pensando sobre isso. Então, Flora, eu não tô a fim de conversar hoje, não. Eu tô na roça, não sei se tu sabe. Porque é conveniente pra ela, porque no tete-a-tete, na camarinha, ela não consegue. Ela quer gritar. Porque eu tô falando. Eu não vou gritar, eu vou conversar. Cuidado, se for citar meu nome, você tá com o currículo bem sujo. A casa inteira fica zoando, xingando, Luana, eu... É, você tá com o currículo bem sujo pra citar meu nome, viu? Porque eu vou começar a falar aqui, você não vai gostar. Eu não lhe ameacei de morte, Fernando. Você me ameaçou. Ah, que me ameaça. Ah, você não conhece que eu vou lá fora que eu vou te processar, Luana. Essa cola pra quem compra, né? Mas eu tenho ameaçado de morte em onde, Fernando? Agora você tome muito cuidado, entendeu? Porque você não sabe de onde eu vim e nem que eu conheço. Isso é, sim, uma ameaça. Então, se você for citar meu nome, segura os seus B.O. aí, que a gente vai falar o que você fez aqui dentro. Mas, Fernando, você acusar alguém de ter ameaçado de morte é muito sério. E que você tá falando que eu tô tentando destruir a sua relação. Quem tentou destruir a sua relação foi a Gisele, não fui eu. Também. Eu também vou falar sobre ela. Porque quem começou... Sabe? E eu só tava te dando um toque, porque eu só falei uma coisa que só você não falava. E até hoje eu sou super gata a você. Eu sempre tive muito carinho e sempre te defendi muito quando tinha negócio de grupo. E eu continuo tendo carinho e respeito por você, Fernando. Só que aqui a gente tem que se proteger. Imagina que ruindade no coração alguém tentar destruir o relacionamento da outra pessoa. As pessoas acham que eu não tenho sentimento, não. As pessoas acham que eu tô como aqui. Que minha ansiedade tá como. Babi, tava me ameaçando até ela sair, dizendo assim. Ah, eu sei de coisas sobre você. Que coisas? Porque a Gisele veio dizer que eu peguei o namorado de Larissa, que era deputada. Enquanto Larissa namorava com o deputado e eu falei que não. Ela deve ter saído espalhando isso pra casa todinha. Eu, quando eu e Juninho... A Gisele se aproximou da gente. Eu e Juninho foi quem... Por isso que ela ficou p*** lá com o Juninho. Porque a gente não quis ficar perto dela. Eu não sei, eu observava o olhar do Juninho pra ela. Porque eu não queria ficar perto dela. Eu falava, gente, eu não me sinto confortável, eu não me sinto bem. Tipo assim, eu deixei pra lá, mas eu não me sentia confortável com o jogo que ela tava fazendo, com as coisas que ela fazia. É, mas o que Babi fez comigo também não é certo, entendeu? Babi, sim, toda vez que eu passava, me dava indireta e me ameaçou no quarto antes de sair. Dizendo que expôs tudo que a Gisele contou de mim pra ela, que tinha segredos sobre minha vida. Que segredos? Eu não vou nem falar o que a Gisele me contou, porque eu tenho um caráter. Eu vou ficar quieta na minha, pra não contar. Quem quer quebrar a maquiagem dos outros? Mulher, quem queria quebrar as tuas maquiagens era Suelen, mulher. Não era eu não, mulher. Quem queria quebrar as tuas maquiagens era ela, mas ela contou foi bem, viu, querida? Ela me contou foi muita coisa, né? Quem te perseguia, quem te xingava, quem queria quebrar as tuas maquiagens não era eu não. Ela me contou foi muita coisa, viu, Ana? Eu conheci a Gisele aqui dentro. O que é que eu vou abrir meu, que eu vou falar pra aquela menina? Que é uma boca de sacola. Luana, vamos lá. O Albert votou em você, justificando sua falta de colaboração na sede, te apontando como nociva. Eu sou uma das pessoas que mais fiz e continuo fazendo. Não é porque Albert gosta de ficar lá lambendo a cozinha que eu sou obrigada a fazer isso também, não. Galera, eu não lavo nem o seu próprio prato. Vocês estão com medo? Eu tô bem cegado. Eu tô cegado. Vocês não ficam nervosos, não? É porque eu tô com dor de barriga. Eu acho que eu já fiquei muito nervoso antes da prova do fazendeiro, que quando eu fiquei decepcionado e indignado comigo... Ô, Juninho, mas os meninos queriam que Fernando fosse pra roça. E eles te colocaram porque achavam que tu era forte o suficiente pra tirar Fernando. Eles não colocaram porque te acham fraco, não, tá? Como? Eles te colocaram porque eles te acham forte. Eu acho que ainda tenho namorado. Eu não tô acreditando! Eu achava que eu ia sair. Fernando me disse que Gisele ficou beba na festa. E disse que eu fiquei com o namorado de Larissa. Larissa namorando com ele. Essa nojenta vai ter que provar isso, viu? Essa rapariga que eu tô b**** agora. Não acredito, cara. Obrigado, Brasil. Vem comigo, Brasil. Vamos tirar os agressores dessa casa. Todos! Todos! Olha o Treginho! 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 Olha o Treginho!